Bom, primeiro, prazer tê-los aqui, né, vou usar uma cola que me passaram há uns dias, então, primeiro agradecer, né, MST, Escola da Cidade, CAL, por todo o apoio, por toda a estrutura que está fornecendo, agradecer o MST de forma especial, por colocar a gente hoje no evento, né, hoje a gente, essa semana é a Semana das Mulheres, então, importante estar aqui nesse momento para falar sobre isso, agradecer especialmente a Anachan, a Jade, o André, pela organização e a sessão do espaço, lembrar, para quem está em casa, para quem está aqui, que o MST está fazendo esse hoje, essa hoje, está fazendo coleta de alimentos e mantimentos para mandar para o litoral norte, né, em decorrência do evento que nós tivemos aí esses dias, então, quem puder colaborar, por favor, a gente pede que isso ocorra, da melhor forma possível, de forma simples, sensível, enfim, vamos seguindo. Eu sou Rafael, né, então, eu vou mediar a mesa que vai acontecer hoje, que vai ter a presença da Carmen Silva, da Débora Bittencourt e do Chico Barros, hoje é a mesa de encerramento do Laica, que é um projeto que ele é objeto do Termo de Fomento 05 do CAL São Paulo, e é um objeto que ele vem, né, o CAL São Paulo tem feito algumas iniciativas, essa é mais uma delas, e acho que é muito importante que ele fala sobre outros territórios da cidade, a gente vai falar muito sobre território hoje, né, sobre a constituição territorial, como é, o que é um território, acho que, para quem não teve contato da organização territorial, por meio de movimentos sociais, por meio do conhecimento, por meio da prática, por meio de ações, então, acho que hoje é um bom dia para a gente entender tudo isso. Eu vou chamar, vou chamar Jade, que é do MST, para falar inicialmente, para fazer a primeira fala do dia, Jade, por favor. Bom dia a todos e a todas, serei muito breve, meu papel aqui hoje é somente de dar boas-vindas, a gente quer compartilhar com vocês essa alegria que a gente está num outro momento pós-pandemia, pós-pandemônio de reconstrução da democracia no nosso país, em primeira mão, então, também anunciar que nós conquistamos a possibilidade de realizar novamente a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária, aqui na capital. Então, ela acontecerá, finalmente, depois de um interregno de cinco anos, no Parque da Água Branca, como tem que ser, com a participação da produção cultural e agrícola de assentamentos e acampamentos de todo o Brasil. Então, é com essa energia que a gente abre as portas hoje do nosso galpão cultural do Armazém do Campo. Para quem não conhece, que está nos assistindo, fica aqui no centro, no coração da cidade, do capital, da capital. E para nós é um espaço de encontro, de resistência, de conspiração, de travar aqui as alianças e as amizades necessárias para esse processo de luta que a gente tem pela frente, porque algumas coisas não vão acabar por decreto, elas dependem do nosso movimento, da nossa movimentação. Então, para nós é uma grande alegria que esse ciclo de atividade se encerre também nesse espaço que é nosso, nosso do movimento, mas nosso de toda a classe trabalhadora. A gente reconhece os esforços das pessoas que se envolveram nessa jornada de fazer esses bons debates, travar essas boas discussões sobre o que são os nossos territórios indígenas, quilombolas, camponeses, periféricos. E a gente sabe que, como diz uma canção que a gente canta muitas vezes, quem nos ajudará a não ser a própria gente. É com o nosso povo que a gente pode contar e temos que ter fé no povo que ele resiste. Então, bem-vindos e bem-vindas. A gente deseja a todos e todas uma boa atividade, uma boa conversa e reforçar o convite para quem está aqui, que permaneça, que almoce com a gente, esse almoço da resistência. Ele tem o arroz carreteiro, versão carnívora, versão vegetariana. E ele, todos os fundos arrecadados são para o fortalecimento da jornada de luta das mulheres. Então, em nome do MST do Estado de São Paulo, a gente declara abertos os trabalhos. Obrigada. Então, trabalhos iniciados. Eu vou chamar a primeira convidada, que é Carmen Silva. 62 anos, mulher negra, batalhadora, nordestina, mãe de oito filhos. Atualmente coordenadora do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, para quem não conhece. Professora do Núcleo de Mulheres e Territórios de uma instituição de ensino superior e pesquisa. E suas principais bandeiras são moradia digna, antiproibicionismo e contra o encarceramento em massa. Luta antirracista e feminista. Carmen é uma figura muito importante hoje na cidade de São Paulo, né? Para quem está acompanhando os movimentos de moradia, para quem acompanha toda essa luta territorial, feminista, aqui na cidade. É uma bandeira muito grande e é um prazer recebê-la aqui hoje. Carmen, por favor. Obrigada, obrigada, gente. Bom dia. Não gosto de falar nesse treco, não, mas como tem que gravar, né? É o seguinte, eu sou Carmen Silva, eu sou uma mulher que me reconheço negra, tá? Inclusive, estou fazendo aí uma grande campanha para acabar com os pardos do Brasil. Sou descendente afro-indígena, então não sou parda, não sou papel. Sou liderança de um movimento que, desde a década de 90, a gente vem instituindo uma luta pelo direito à cidade e o direito de morar no centro urbano de São Paulo. Temos como uma característica, centro de São Paulo tem muitos prédios abandonados, muitos galpões abandonados, muitos casarões. Então, desde a década de 90, nós vemos instituindo uma luta que o trabalhador tem que permanecer aonde tem o trabalho, aonde tem a escola, aonde tem toda uma estrutura de acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, nós não estamos falando de carro, nós não estamos falando de bicicleta, nós estamos falando, não com o sonho, com a utopia de uma cidade de 15 minutos, mas uma cidade que a gente possa caminhar e que a gente, ao caminhar, a gente possa encontrar todos os equipamentos que é necessário. Eu costumo dizer, Rafa, que dentro dessas denominações aí que você passou na minha mini bio, que a cada ano e a cada tempo, o MSTC e a Carmen Silva vêm amadurecendo. E nesse amadurecimento, o nosso movimento, ele vem sabendo que ele tem que ter uma calmaria. A gente já deixou de ter o radicalismo de só querer a implantação da moradia. A gente quer distribuir, a gente ter um contexto, uma perspectiva de que a moradia, ela faz parte de um conjunto. E dentro desse conjunto, mais do que nunca, eu quero reafirmar que o urbanismo, ele é social. Quero reafirmar. E dentro dessa nossa afirmação, essa nossa calmaria vem também instituindo que é necessário a gente ter um elemento muito importante. E aí eu venho fazendo vários apelos a grandes academias que a arquitetura, ela é para a vida e que formem arquitetos, formem arquitetos. É muito necessário a figura do arquiteto. O MSTC hoje trabalha com a TIS, né? Eu quero dizer aqui que o CAL, o MSTC é um dos primeiros movimentos que entrou em editais do CAL. Nós tivemos aí um primeiro edital, onde a gente trouxe 60 arquitetos, né? Recém-formados e arquitetos já formados, para fazer um trabalho, não só com as nossas ocupações, mas também nos territórios vulneráveis, né? Então, o ATIS é um dos apelos que os movimentos sociais fazem e que diz que é de extrema necessidade a gente ter assessoria técnica de interesse social. O MSTC é um movimento que, desde a década de 90, ele vem já instituindo ocupações na região central. Começamos aqui na Alameda Nótima, bem próximo, com o Casarão Santos Dumont. Depois fomos para Pirineus. Da Pirineus, a gente aí fez uma série de ocupações. Em 1997, a gente chega na ocupação 9 de julho, né? Hoje conhecida como um polo cultural, né? De extrema importância para a cidade de São Paulo, porque a gente trabalha em rede, né? A nossa Constituição é uma Constituição que vem na horizontal, tá? As decisões, elas são tomadas em assembleias. Nós temos formações de base, e essa formação de base, ela vem constituindo toda uma engrenagem para que as pessoas saibam que ela é sujeito de direito, né? E que são cidadãos. E que são cidadãos que têm direitos e que têm alguns deveres, né? Mas nós vivemos em um sistema tão, um sistema tão de exclusão que a gente prevê que a gente tem obrigação também de estar formando esse cidadão para preparar para que ele tenha um convívio geral com a cidade, né? Então, quando eu falo da calmaria do MSTC, a gente não quer só ocupar para fazer dali um depósito de gente. A gente quer que as pessoas ocupem o território com uma consciência de que ela tem um pertencimento digno neste território. Então, participando efetivamente da vida do território, a gente trabalha dentro de uma dimensão de descentralizar o poder público. Então, em todos os conselhos que tem, né? A gente faz parte, tá? Então, o Conselho Tutelar, que agora vem em eleição, Conselho de Habitação, Conselho de Saúde, Conselhos Gestores, inclusive eu sou conselheira gestora aqui da Rotulada Cracolândia, né? Que são as quadras 37 e 38, né? E todos os conselhos que a cidade tem, políticas públicas de mulheres, todos os conselhos, nós estamos juntos, porque a gente não permite que o poder público tome decisões que vêm de cima para baixo. Não, ao contrário. A gente tem que trabalhar em pé de igualdade. E essa igualdade a gente busca participando. Eu vou pedir aqui para você ir passando. Uma das coisas que o MSTC aprendeu a trabalhar foi em rede. A gente não atua sozinha, tá? Então, moradia com cultura, com saúde, com educação. A gente trabalha também a questão do meio ambiente. Aqui é uma questão, é a nossa horta, tá? Em pleno centro de São Paulo. A gente tem uma horta, a gente tem um projeto de reflorestamento de Mata Atlântica e fica entre os prédios, né? Entre os prédios. Aí vai passando, meu amor. A gente tem uma horta que hoje alimenta 40 pessoas e também nós temos um sistema de compostagem. Esse sistema de compostagem, tudo que os moradores utilizam vai ser transformado para voltar para a terra, né? E a gente trabalha também com uma grande articulação que é uma articulação de que os moradores, os vizinhos, né? Possam estar participando. E aí a gente atua com saúde. Aqui são exemplos de algumas atividades. Dentro das nossas ocupações, a gente tem brinquedoteca, a gente tem curso de formação superior. Por exemplo, a gente tem cursinhos pré-vestibulares junto com a Uniafro. A gente tem grande parceria com academias, uma delas com a Escola da Cidade. Hoje a gente tem cerca de 13 jovens estudando na Escola de Humanidades, da Escola da Cidade. Temos parceria em pós-graduação com o INSPE, com faculdade metodista, Mackenzie, com a FESP, porque para nós é primordial a inclusão de todos os que estão conosco, né? Dentro do sistema. E para que a gente tenha... A questão do pertencimento, é necessário que a gente esteja trabalhando dentro desse vai e vem. Esse vai e vem que é o retorno. Nosso maior critério é a participação. Hoje o MSTC tem seis ocupações, 160 núcleos espalhados em toda a cidade, Zona Norte, Zona Sul, Oeste. Esses núcleos são núcleos vulneráveis. Inclusive, quando nós participamos do primeiro edital do CAL, cinco desses núcleos a gente destinou 30 arquitetos para estar trabalhando dentro das comunidades. com essa formação, inclusive, descobrimos que tinha entidades que já se preocuparam em fazer casas e esqueceram de ter uma sede. E é um desafio que é o Piratininga, estamos lá com a Mackenzie, num desafio de encontrar hoje um pedaço de terra ou uma casa para que eles tenham uma sede para se reunir. que se preocuparam em construir para morar na ansiedade, na falta da moradia e esqueceram que eles precisavam se organizar. Aí a gente tem a Ilha das Cobras, que é lá na Vila Prudente, que também a gente desenvolveu um trabalho, inclusive foi Rafael o responsável. Lá no Grajaú, a Portelinha, a gente hoje trabalha para que a Portelinha possa ter uma associação e esses arquitetos nunca deixaram de voltar. Mesmo com o edital tendo terminado, os arquitetos continuam. Afora isso, dentro das ocupações do MSTC, além das atividades que a gente promove, a gente tem um trabalho também de renda. Então, tudo o que a gente faz, a gente reverte para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Temos parcerias com a empresa e hoje a Ocupação 9 de Julho tem a Cozinha 9 de Julho. A Cozinha 9 de Julho, a gente tem lá pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, que hoje fizeram curso de gastronomia, muitos trouxeram sua sabedoria ancestral e a gente desenvolve um almoço sempre com o chefe. E esse almoço é aos domingos e a cada prato vendido, a gente manda dois para uma comunidade vulnerável. Então, toda semana tem o almoço na Ocupação 9 de Julho e aí vai 500, 600 marmitas para uma comunidade vulnerável. Por que a gente utiliza desse sistema de rede? É necessário que a gente se compreenda que só o coletivo é quem vai, a nossa diversidade, que é o maior ganho que nós temos. Então, para nós, é fundamental que não tenha essa instância de distanciamento. A gente não quer saber se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo, se é rico, se é pobre. A gente tem lá um ponto inclusivo que é um ponto que é a nossa intersecção, que é natural. A interseccionalidade é natural. Então, a gente não quer ser reprodutor da desigualdade. As cinco ocupações do MSTC, ela compõe com famílias de trabalhador de menor renda, com refugiados, temos refugiados de vários países e também imigrantes, imigrantes de todo o Brasil e imigrantes da América Latina. O MSTC é constituído por estatuto, CNPJ, todas as certidões possíveis que uma grande empresa nós temos, inclusive a gente participa de vários editais de chamamento, editais de gestão de moradia. Acabamos de concluir o antigo Hotel Cambridge, com 121 unidades habitacionais, famílias de trabalhador de menor renda, morando em plena avenida 9 de julho, pagando uma prestação de R$ 80. Então, quando se quer, é possível, sim, que o trabalhador more. Hoje a gente está aí implementando com mais um edital do CAL, o REURB da 9 de julho, e fazendo uma proposta de uma PPPOP, que é uma parceria público-privado popular, que vire uma política pública que seja eficiente para todo o Brasil. O que é a PPPOP? Todo o trabalho que nós temos aqui na 9 de julho, gente, vocês vão ver, aqui é uma das salas, você pode passar, meu amor? Vai passando as áreas aí, é que está escuro, né? A luz não deixa ver. Está vendo aqui? Aqui é a cozinha, são todos moradores e moradoras, está certo? Toda essa reforma que foi feita nesse prédio foi com a nossa mão de obra insurgente, que são os nossos pedreiros, os nossos hidráulicos, os eletricistas, as próprias mulheres que ajudam. E o que é que ocorre? A gente viu que era necessidade, que era necessário a gente ter o ART, por isso que a gente aplica o ATIS, porque não adianta a minha arquitetura insurgente se eu não tiver um ART para dar autenticidade ao serviço que a gente faz. E a administração que a gente atua é uma administração onde a gente tem uma assistente social, onde a gente tem um coordenador da ocupação, que é o coordenador geral, mas a gente atua com mediadores. De três em três meses, um morador é o mediador do seu andar. Como a gente ocupa prédios verticais e muito grande, então aquele mediador ele é responsável por dar devolutiva do movimento aos moradores e trazer dos moradores a necessidade para o movimento. Daí, quando a gente faz esse copilado de informações, todo mês a gente faz uma assembleia onde os moradores vão constituir os seus desejos e dizer o que necessita para que a gente faça dali um local de convivência, uma convivência, que é uma convivência real, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo se dá bom dia, todo mundo se cumprimenta, e daí a gente quer levar essa tecnologia, que é uma tecnologia social, que é a tecnologia da troca do saber para que vire uma política pública. por que não haver uma sessão de uso nesses prédios com a gestão do movimento? Então, esse é o que nós estamos hoje trabalhando para que vire uma política pública que é a PPPOP. E aí, a gente tem uma grande ajuda de urbanistas, de professores, de arquitetos, de várias academias, que a gente está fazendo um grande estudo para apresentar o governo e que vire uma proposta de política pública. Nossa intenção não é estar parte do Estado, nossa intenção é que o Estado compreenda que nós somos parte dele. Agora, enquanto o Estado não atua, nada mais justo do que a gente, na nossa organização, que é o nosso quilombo, a gente faz e traz, faz com que essas famílias sejam inclusas em todo um sistema que, muitas vezes, é um sistema de exclusão. Nós temos lá muitas atividades, vários parceiros e vários projetos desenvolvidos dentro da Ocupação 9 de Julho. A gente nunca deixou de receber ninguém de nenhuma faculdade, ao contrário, a gente sempre sediou a Bienar de Arquitetura. Agora, nós vamos participar da Bienal, com a nossa cozinha, a gente vai levar nossa cozinha para a Bienal, tá? Então, em setembro, vocês podem aparecer na Bienal que estamos lá com a nossa cozinha, tá? Agora, vamos participar do Boom Design, que é uma semana de design aqui em São Paulo e a gente vai participar com as nossas bordadeiras numa exposição da Tereza Salatá, da Lila, e assim a gente vai atribuindo essa questão da gente estar trabalhando essa rede porque é muito importante que a nossa atuação seja em rede. Nós temos aqui também com o Armazém do Campo, com o MST, uma grande, todo o produto que a gente compra são de pequenos produtores e o nosso arroz não poderia deixar de ser o arroz do MST. então toda semana a gente compra 200, 300 quilos de arroz justamente que os nossos almoços são todos com produtos orgânicos. É muito importante essa nossa aproximação da cidade do campo porque foi através do campo que muita fome foi diminuída porque na pandemia se não fosse a junção do MST e dos pequenos produtores com nós aqui numa campanha de fome zero a gente não sabia o que seria das nossas famílias porque por mais que a gente esteja na região central e as pessoas achem que aqui tem tudo nós temos grandes locais de mazelas favela do Moinho bachada do Glicério a própria Bela Vista com seus cortiços e se a gente for ver essas pessoas são todas famílias vulneráveis muitas vezes com coabitações morando em coabitações em cortiço que nós ainda temos grandes glebas de cortiços que as pessoas vivem mal dividindo o banheiro com 30 40 famílias e em coabitações então na pandemia a gente costuma dizer que quem estava invisível deixou de ser invisível né e assim gente o movimento ele tem um papel de organizar o maior número possível de trabalhador e trabalhadora de menor renda tá a gente não exclui ninguém agora a gente tem dentro das nossas ocupações um sistema de regra um regimento interno que é regras de boa convivência tá nós não aceitamos violência nem com criança nenhuma criança fora da escola nós não aceitamos nenhuma violência com o idoso nem a violência com a mulher tá certo e aí eu vou deixar para vocês aguçarem a curiosidade de vocês tá e estou aqui para responder as perguntas quando for e vão conhecer nossas ocupações tá agradecer a Carmen pela fala sempre muito inspiradora acho que trazer muito do que é esse território urbano acho que essa aproximação que principalmente a ocupação nova de julho faz né campo, cidade eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que trazer muito para essa conversa para isso das questões dos territórios e talvez repensar também a questão dos territórios vulneráveis são territórios vulneráveis ou são territórios com pessoas em situação de vulnerabilidade acho que a gente precisa também entender isso talvez sejam territórios potentes cujas pessoas estão em situação de vulnerabilidade e aí é um território organizado vamos a gente pode começar daqui a pouco a fazer essas discussões a respeito agora eu vou chamar o Chico Barros vou apresentá-lo rapidinho aqui Chico né arquiteto hoje construtor agroecológico de espaços da reforma agrária pós-doutorando e pesquisador em arquitetura livre em territórios liberados socialmente do capital arquiteto urbanista cenógrafo e marceneiro Chico por gentileza venha tá bom obrigado queria agradecer na pessoa do Rafa aqui a organização desse desse evento né maravilhoso acho que dispensa elogios ele tá se auto colocando como um espaço necessário né de debate e avanço das nossas lutas nessa apresentação né que foi feita aqui de mim acho que foi pego talvez da parte acadêmica assim eu faço parte do MST aqui da Regional Grande São Paulo do setor de formação também então a minha fala aqui é também por indicação do movimento que eu possa avançar um pouco né nesse diálogo né do que o MST nos últimos 40 anos aí tem conseguido realizar nesses territórios em rede é como a companheira colocou aqui né e é um é um é um processo de massa necessariamente tem que ser a gente tem que atuar em rede é um processo longo lento e que demonstra vitorioso né a classe trabalhadora a partir da demonstração de que a solidariedade o amor né o compartilhar coisas inclusive quase que óbvias a gente pode dizer mas as coisas necessárias que fazem da gente viver é o que vai no final vencer a classe trabalhadora ela tem essa tranquilidade e essa urgência de conseguir fazer a transformação social e é o que nos une aqui né é muito tranquilo de perceber isso se a gente tiver a a paz e a tranquilidade da companheira aqui pra refletir sobre esses assuntos né então o que que eu vou colocar aqui trazer algumas imagens como a gente tá aqui no centro de São Paulo é muitas vezes a gente tem dificuldade né contra a mídia capitalista que vai falar sempre mentiras sobre o movimento né agora tem essa ocupação que a MST tá fazendo na Bahia contra a municultura contra a fome mais uma vez o Estadão vai fazer o seu papel a Folha vai fazer o papel a Veja a Rede Globo vai fazer o seu papel de distorcer e difamar a luta da classe trabalhadora que ela é a luta é pela possibilidade de todo mundo poder comer né que se não tá nem comendo não dá nem pra conversar com fome a gente não consegue nem segurar o microfone e olhar nos olhos de ninguém então é isso que a MST tá fazendo na Bahia e mais uma vez o capital que é essa luta pela centralização que eles fazem pelo outro lado né das riquezas né do egoísmo assim vai naturalmente falar contra o MST então acho que essa parte ela tá vencida aqui entre nós e quem tá participando aqui né virtualmente então o que eu vou falar aqui bem rapidamente porque o tempo é curtinho nós temos uns 20 minutos é sobre construção agroecológica quando a gente pensa na agroecologia e principalmente faz ela né que é a produção de alimentos a gente pode também entender que isso pode ser também compreendido e aplicado vivenciado na produção do espaço como que é isso é um exercício né de reflexão e que a gente consegue ver que faz sentido e que nos ajuda nos organiza pedagogicamente pra gente entender quais são as nossas tarefas quais são as nossas práticas necessárias pra construir o espaço que a gente vive então tem ali a construção agroecológica ou produção anticapitalista do espaço é disso que a gente tá falando é contra o capital contra a exploração contra a centralização a fome a miséria né essa forma autoritária de fazer o mundo então eu vou pedir pra banheira passar um pouco mais adiante então o que eu acabei de falar é isso tá escrito aqui então a gente não vai falar agora da destruição do planeta da fome do sofrimento né quando a gente vai olhar pra Mariana essa maior lá em Minas Gerais a maior desastre ambiental que já teve na história do Brasil pra que que tinha Mariana para produzir ferro certo ferro o que que a gente constrói com que essa estrutura aqui desse galpão né que deve ter uns 70 80 anos de idade então o material de construção ele tá diretamente relacionado a destruição da natureza exploração do da mulher e do homem então é só a gente mudar a chavinha e observar também pra esses pontos que a gente tá falando da mesma coisa então acho que pode passar por favor e aí acho que o que tá escrito em vermelho não dá pra ler direito porque tá tá claro mas tudo bem o que que eu vou aqui mostrar pra vocês nessa imagem é em 2014 o MST me pediu pra escrever um texto é eu tava lá com o tempo né tava graças à universidade pública tava com bolsa então eu tava com dedicação a pesquisa integral atuando militando é com o MST pelos assentamentos e aí me pediram pra escrever um texto que chama por uma construção também agroecológica então aí fui obrigado né você tem até dia 15 pra escrever um texto tem que fazer isso aí eu cumpri a tarefa e aí coloquei lá mais ou menos aquilo tudo que o movimento tem organizado pra produção de alimentos pra produção do espaço das casas dos estábulos dos lugares de produzir e aí aonde que eu fui pegar como fonte tem esse exemplo aqui do lado esquerdo essa foto são jovens do assentamento em Itapeva tava com o Lio agora conversando na Grovila 1 de Itapeva em 2002 teve uma união muito interessante da universidade pública né de São Carlos da USP do ABS um grupo de pesquisa de habitação e sustentabilidade com o MST com recursos era início do governo Lula então a gente tinha algum dinheiro do PNHR ainda não existia então a gente juntou um grupo de militantes assentados pesquisadores militantes e construímos lá 50 casas então chamava projeto Inova Rural e o mais importante desse projeto que reuniu um monte de recursos públicos pra gerar impacto né social de pesquisa e tudo eram os jovens assentados que eles aqui conduziram todo esse processo dialógico né de elaboração do projeto autoritário de arquitetura segundo as nossas escolas de arquitetura a gente sabe né quando a gente vai ler o Sérgio Ferro debater com o Sérgio como que a arquitetura consegue ser apropriada né de forma alienada pela exploração do trabalho então essa imagem aqui ela não é à toa vou chegar pertinho dela aqui pra explicar aqui ó tem uma moça a Mariana ela tá com um lápis na mão dela e um papel e aqui atrás tá o Cido segurando uma ferramenta então em homenagem ao Sérgio né é o encontro do canteiro com o desenho aqui então a gente tem a possibilidade dos próprios assentados dos próprios né trabalhadores eles fazerem o projeto das próprias casas e isso é algo necessário então isso é uma crítica direta à arquitetura né sabendo que eu tô falando aqui num evento né patrocinado mãe trocinado pelo carro de que a gente tem que de fato repensar essa forma autoritária de produção da arquitetura e que os espaços os territórios em rede são um lugar pra isso de uma arquitetura livre a gente pode chamar então foi extremamente interessante pro movimento e pras famílias poder vivenciar e verificar que a produção do espaço ela pode se dar dessa forma então essas imagens que eu vou mostrar que são exemplos disso que os camponeses têm feito no Brasil nos últimos 40 anos então por favor Carolina aqui é uma foto também lá de Itapeva da casa do Camilo que é uma casa de adobe né com estrutura de madeira também ali do próprio assentamento é a casa de terra o que que tem de importante quando a gente vai observar o capital né o capital ele gosta de fazer tudo virar mercadoria porque ao ter a mercadoria você tem o capitalista que vai explorar a classe trabalhadora seus objetos todos pra compor o edifício o tijolo de adobe ele foi produzido pelo Camilo que é o morador da casa e a terra que tá do lado da casa dele então ele acordava todos os dias de manhã produzia os adobes deixava secar então a mercadoria não entrou aqui então o que que o MST tem percebido né quando vai produzir os alimentos quando vai produzir o espaço a gente não precisa do capital a gente não precisa dos capitalistas a gente não precisa do dinheiro deles das máquinas deles dos instrumentos deles a gente pode produzir com as nossas próprias mãos instrumentos tecnologia apoio da ciência apoio da universidade então essa casa aqui ela é simbólica nesse sentido do lado direito ali são duas companheiras e um companheiro de uma cooperativa que foi criada lá em Itapeva para produzir todo o material de madeira toda a a parte de estrutura dos telhados móveis da casa das casas né que foram construídas lá foram produzidas por essa cooperativa que teve apoio do Estado para acontecer a FAPESP deu recurso CNPQ CAPES tudo aquilo que hoje a gente tem a possibilidade de de novo voltar a realizar se a gente fizer que nem o o nosso companheiro presidente Lula fala dessa vez a gente vai fazer melhor então fazer melhor porque a gente já tem acúmulo MST acúmula MST já acumula e a gente tem que expandir e olhar para frente e fazer melhor ainda com aquilo que a gente já sabe que é o caminho correto vamos dizer então aqui é na Agrovila 1 a casa do Camilo em Itapeva isso daí é 20 anos atrás e foi feito próxima imagem por favor aqui é uma imagem são imagens da Escola Nacional Florestan Fernandes em Guararema lá também é um lugar de construção agroecológica lá se a gente for olhar índices assim é o maior parque construído de terra curva do Brasil são tijolos de BTC é o bloco de terra comprimido 7 a 10% de cimento na mistura com terra ali não local do lote mas ali próximo foi trazido próximo do lote da Escola Nacional em Guararema a obra começou nos anos 2000 mais ou menos foi 5 anos de obra participaram milhares de companheiros do movimento um trabalho de brigadas que vinham ficavam 3 meses e um processo de formação também num canteiro escola acho que esse nome também é importante a gente está vendo canteiro escola que é um lugar onde a gente vai juntar pedagogicamente e verificar pela prática novas relações não alienadas de trabalho para produzir o espaço primeira coisa a negar no canteiro escola é o desenho do arquiteto do arquiteto autoritário machista isso está fora isso não entra no canteiro escola ou a gente faz uma roda todo mundo troca a ideia de fato e decide coletivamente o arquiteto tem apenas uma voz só na hora que vai votar ele vai trazer o desenhão lá não sei o que mas ele vai ter um voto só vai ter que convencer todo mundo de que aquele desenho está legal então é um processo coletivo de fato muito rico e interessantíssimo quebra chute na canela do autoritarismo da arquitetura então a escola nacional ela é de terra inclusive por uma proposta da Lilian que trouxe essa ideia bom o MST tem arquiteto que fez o projeto lá e conduziu o canteiro escola ela falou olha tem que ser de terra é nem o óbvio né isso foi um debate interno dentro do movimento e aí a direção de fato concordou com a proposta dela e a escola está construída com esses tijolos produzidos lá é a próxima imagem por favor aqui é um mapa da escola nacional que ela foi um espaço que foi crescendo foi se ampliando com apoio e recurso internacional aqui é uma planta de situação geral onde tem um plano que é sempre reelaborado pelos próprios a CPP que é a Comissão Político-Pedagógica que cuida da escola então ela tem uma gestão coletiva o trabalho lá não existe funcionário não faz sentido os próprios educandos é que fazem todo o trabalho necessário para a escola existir então são exemplos assim que nos dão alegria e vê que é legal e nos fortalece então mais uma imagem por favor aqui são imagens também de uma obra da escola nacional que é a casa do teto verde que também era uma casa que ia ser derrubada mas aí a brigada que morava na casa debateu e falou não a gente não pode derrubar isso daqui já tem alguns tijolos aqui que foram erguidos a gente tem que reformar e reorganizar esses tijolos então são imagens aqui da assembleia dos moradores debatendo como que é o projeto depois verificou um dos construtores sugeriu que fosse de teto verde de forma que colheu bambu na beira do rio que tem ali perto fizemos tratamento de bambu colocamos a terra em cima então são processos coletivos muito ricos então esse é mais um exemplo de um canteiro escola que foi realizado na escola Florestancio Fernandes em Guararema acho que pode passar por favor aqui também é uma outra obra de arquitetura livre da escola nacional que é a casa das artes Frida Carlo também foi um processo coletivo amplo que participaram 40, 50 pessoas desse debate e obra de construção e aí o que que são percepções do processo que a gente começa a perceber que de fato é interessante aqui do lado esquerdo é Eliesio Eliesio é mestre bambuzeiro quem propôs a estrutura aquela forma daquela estrutura de bambus foi o próprio mestre bambuzeiro tinha também arquitetos participando lá mas a gente não estava nesse lugar o que que faz às vezes uma pessoa estudar arquitetura é ter essa capacidade de representar graficamente um sonho é ter essa capacidade que cada um de nós vai desenvolver mais para lá mais para cá de desenhar de representar um sonho e que aqui estamos falando de sonhos coletivos então nesse grupo tinha arquitetos qual que era a função do arquiteto era ouvir mais ou menos como a relatoria de uma assembleia ah então uma ideia boa ali então desenha um pouco ah que ideia legal ali então você vai compondo aquilo para não virar um frankenstein a arquitetura ela tem essa função como existia nas catedrais socialistas e tal a Bauhaus tudo isso a gente já ouviu na prática isso é muito legal quando acontece então a casa das artes é um exemplo disso trabalho livre né todo mundo feliz são mutirões coletivos então a gente pode se a gente quiser fazer isso a gente pode se a gente quiser e deve fazer isso é permitido não é legal não é ilegal né lutar contra o capital é necessário então a casa ela é de bambu por exemplo e a cobertura é de sapé o que que é o sapé é uma fibra natural que está aí há 8 mil anos sendo utilizada pelo povo guaranito pinambá daqui dessa região do Brasil ela dura 7 a 8 anos se ela for bem cuidada bem tratada colhida ela brota como comida você não precisa pagar né o sapé ele muitas vezes é queimado porque ele não tem uso não tem valor de mercadoria então os mestres sapezeiros vão lá tem o contato dos fazendeiros do vale todo e quando o dono da fazenda quer botar fogo no sapé eles falam não peraí a gente vai colher antes então o sapé ele brota ele é uma planta meio selvagem assim vamos dizer não tem como plantar sapé não tem como você pegar a sementinha e plantar ele brota em vazios da mata atlântica aí os guaranitos perceberam isso e ela é muito fibrosa muito é muito grossa muito duradoura a vaca não consegue comer de tão grossa que ela é o sapé e ela tem se a gente for olhar aqui um estudo arquitetônico do sapé fizer uma sessão fizer uma sessão de corte transversal na fibra ela tem uma forma em V assim ou seja é uma calha perfeita ela tem todas as as fibras do sapé dão num ponto único quando a gente colhe diferente dos outros matos que tem por aí que são pontos variados então não funciona como calha o sapé os guaranis perceberam isso e aí ouvindo o conhecimento ancestral o mestre sapézeiro ensinou a companheirada da escola nacional usar lá colheu em Taubaté então toda vez que a gente tira fora o capital aquele livrinho que muitas vezes na faculdade de arquitetura de componentes e materiais lá são mercadorias que estão sendo disponibilizadas pela TCPO por todos os instrumentos do BIM agora então nem se fala são mercadorias que a gente tem segundo a regra da arquitetura que funcionam como maestros e maestras de pequenas mercadorias para formar as construções quer dizer não é necessário seguir esse caminho a gente pode fazer diferente por favor mais uma imagem aqui também na escola nacional Florestan Fernandes ali embaixo é o Lula jogando bola no campo lá com o Chico então a arquibancada que foi construída na escola nacional é também fruto de um trabalho de um processo de canteira escola então a companheirada da escola elaborou o projeto da arquibancada como é que vão ficar os bloquinhos para as pessoas sentarem o tijolo que compõe essa arquibancada é uma doação de um tijolo que estava lá num galpão parecido com esse em Santos que ia ser demolido aí alguém soltou a bola ó tá rolando tijolo lá né e aí vamos fazer o que vamos aproveitar então assim a consagra ecológica é um processo de transição né acho que já de no começo aqui da nossa conversa falou de que nada se faz por decreto né se faz pela prática então a gente decretar agora não vão utilizar mais o ferro conhecimento não sei o que é proibido a coisa não é assim dessa forma então o processo de transição a partir de uma percepção crítica de que do jeito que está não é interessante então os blocos eles são cinco zidos doados por uma doação de um galpão que estava sendo desmontado aqui são imagens também de estudantes da faculdade da USP de arquitetura que estão lá na escola nacional hoje construindo esse diálogo continua então estão construindo agora uma cobertura de um estacionamento uma pesquisa interessante de vigas recíprocas que as vigas vão uma apoiando na outra uma apoiando na outra uma forma diferente de cobrir o espaço também tem uma discussão legal coletiva né aqui os estudantes segurando fazendo uma oficina lá na escola nacional com uma companheirada do movimento e aqui é um espaço que está sendo projetado também do lado do campo que é o memorial do Sócrates próximo imagem por favor aqui é infinito viu acho que eu vou eu vou parar quando cortar o tempo porque os exemplos são são bonitos interessantes motivadores e felizes e demonstram que a possibilidade do trabalho livre ele é é real não é historinha do livro do Husking ou do William Morris né lá na na Inglaterra quando ele sonhava com isso naquele livro notícias de lugar nenhum naquele sonho a revolução socialista na Inglaterra e pelos olhos de um arquiteto é muito legal de ler esse livro porque ele vai demonstrar o socialismo pelo tijolo pelas obras é muito muito interessante então são vários exemplos que o William Morris gostaria de estar vendo aqui com certeza isso aqui é uma escola também do Instituto Lodenor de Sousa em Itapeva que também era uma era uma pocilga né utilizada por fazendeiros capitalistas que eram poceiros poceiros não eram grileiros dessa terra e aí o movimento foi lá o recurso do INC em 2005 fez o projeto coletivo maquetes e aí tem a escola funcionando hoje lá em Itapeva aqui um exemplo do Iala que é um instituto de agroecologia latino-americano amazônico lá em Paraupebas também é um outro espaço de formação do MST que tem também essa lógica da democracia do diálogo para o debate do espaço e para a produção também agroecológica das edificações na beira do rio é um espaço maravilhoso assim quando a gente fala de rede se a gente for viajar pelo Brasil conhecer os assentamentos de reforma agrária mais de um milhão de assentados existem isso obviamente não passa nas redes aqui são mutirões de produção de adobe super adobe esse aqui é lá no Distrito Federal também tem acompanhar fazendo mutirões por lá pode passar por favor esse daqui é também lá no Rio de Janeiro em Macaé acompanharada produzindo seus tijolos cobrindo com fibra natural também as suas casas por favor esse daqui é aqui no Irmão Alberta aqui dentro do município de São Paulo são canteiros de escola também que estão acontecendo hoje com o recurso do CAL inclusive de editais o MST ele de alguns anos para cá se organizou e escreveu para editais do CAL também o MST através do Instituto Laudenor de Souza que é uma escola do movimento que atua uns 20 anos pelo estado de São Paulo então tem imagens aqui do Irmão Alberta também pode por favor passar aqui um armazém agroecológico que a gente construiu lá também um canteiro escola muito interessante o Ariel está aqui participou ativamente o companheiro do desenho do debate desse processo a maquetinha agora do Pouso Campo Cidade que a gente está nesse momento hoje fazendo as paredes de taipa de mão e cobrindo de sapé também que vai ser um alojamento para a militância do estado de São Paulo que vindo para o Irmão Alberta fazer parte das brigadas vai ficar alojada nesse espaço aqui é o plantio de bambu que a gente usa como material de construção do lado esquerdo acho que passando aqui também imagens dos companheiros do Dom Pedro também que é um assentamento colhendo sapé para fazer a cobertura que é crianças acampadas também participando lá do mutirão esse é o convite para o mutirão que teve agora dia 25 como eu disse é infinito agora o Paraná também tem espaço de formação da escola latino-americana esse é no Rio Grande do Sul Viamão então é isso acho que estamos aqui para continuar dialogando em rede e aí a gente conversa mais muito obrigado primeiro agradecer o Chico pela fala eu acho que tem uma algumas questões que estão aparecendo pelo menos nessas duas iniciais primeiro a gente vai falar muito de rede acho que o Chico traz uma questão muito interessante das ferramentas sociais de construção e formação e da criação desses espaços de formação então o território ele vai também se consolidando a partir disso a Carmen também trouxe isso com o exemplo da Nova de Julho e acho que a gente pode começar a observar como é importante a formação dentro do território a formação técnica a formação social então a gente vai vai vendo isso com um pouco mais de atenção acho que a arquitetura que o Chico trouxe também tem que dialogar muito com esses espaços não precisa ser um arquiteto para fazer arquitetura acho que basta colocar a mão na massa e acho que as ferramentas os materiais tudo as escolhas que são feitas elas são importantes para essa construção para fazer a última fala dessa rodada inicial aqui eu vou chamar a Débora Bittencourt que é arquiteta urbanista formada pela PUC-Rio com experiência em patrimônio e cultura bioarquitetura e gestão de projetos atualmente é presidente da ONG Rizomar trabalha na criação de metodologia replicável para a incubação de comunidades intencionais e planejamento de ocupação regenerativa acreditando que o futuro desejável é rural decolonial e comunitário Débora por gentileza bom dia meu nome é Débora muito grata de estar aqui muito grata pelo convite da Escola da Cidade depois das falas que me antecederam me coloco aqui num lugar super humilde de aprendizado também eu sou uma jovem arquiteta estou dentro dessa organização que também é jovem dentro dessa luta a gente está se colocando aqui à disposição da luta e passando para contar um pouco do que a gente está fazendo no sul de Minas e como que a gente está enxergando a organização territorial e toda essa discussão de assentamentos em rede e essa construção em rede bom vou trazer aqui uma fala da Ana Primavesi que é essa ser humana maravilhosa que traz um pouco desse trabalho de formiguinha que a gente fala que a gente vai fazendo e aí que a gente vai juntando retalhos então a natureza em seus caprichos e mistérios condensa em pequenas coisas o poder de dirigir as grandes nas sutis a potência de dominar as mais grosseiras as mais coisas simples da capacidade de dirigir as pessoas pensando que a gente está todo mundo nos seus lutas e nos seus territórios e nas suas áreas trabalhando formiguinha para um propósito único pode passar vou apresentar um pouquinho então da Rizomar que eu estou aqui como presidente como representante dessa ONG que está trabalhando com desenvolvimento e organização territorial então a gente é uma ONG socioambiental autogerida multidisciplinar tem arquitetos físicos biólogos advogados cineastas tem ela está se propondo a ser uma incubadora de projetos com foco no rural então a gente está atuando agora na zona rural da Saia da Mantiqueira que eu vou falar um pouquinho mais na frente mas a gente entende a necessidade das lutas urbanas então a gente vai fazer também esse paralelo com a zona rural a gente vai explicar primeiro o conceito que a gente está trabalhando dentro da ONG que é esse conceito de bioregionalismo que é uma ideia de entender o território não através das divisões administrativas mas através de um conceito que vai ampliar isso para bacias para cultura então a gente tem os elementos socioculturais e a gente tem os elementos naturais que impactam nessa divisão territorial a gente tem uso da terra cultura local histórico do povoamento atividades econômicas bioma clima remblevo bacias hidrográficas dentro da ONG a gente está discutindo bioregionalismo e essa discussão ela é mundial ela não acontece só aqui já existem bioregiões mapeadas no mundo mas a gente tem um conceito que é de territórios de identidade que já é bem trabalhado na Bahia aqui no Brasil que é basicamente a mesma coisa em 2013 eles lançaram esse videozinho para explicar o que são territórios de identidade só para ilustrar que a gente não está fazendo nada novo a gente não está criando do zero e isso já está institucionalizado também dentro de uma proposta de divisão territorial de estado do estado da Bahia então assim é algo que realmente faz sentido e é importante de ser visto dessa forma então a gente tem esse videozinho eu posso até mandar para vocês depois porque é muito interessante é do Codeter e aí está bem ele é bem longo tem quatro minutinhos pode passar bom aí aqui é um mapinha da Bahia dividido em territórios de identidade então a gente pode ver que tem até a divisão ali por bacia várias características territoriais que nomeiam esses territórios e aí a gente depois posso mandar isso também mas é bem interessante o que são as bioregiões territórios de identidade como que a gente então enfim vai atuar para tornar isso realidade né então primeiro a gente pensa que a gente precisa recriar os imaginários precisa ter novos imaginários esses imaginários eles precisam ser contra coloniais e isso tem uma discussão ampla de anticolonial contra colonial neocolonial decolonial né tem todas as diferenciações disso então a gente vai no contra colonial que é isso que representa também a luta pela terra é o desurbanizado e comunista né a gente tem o desenvolvimento mas na verdade é o envolvimento territorial tentando sair dessa lógica de desenvolvimentista né que a gente sabe muito bem né também que a gente ouviu né nessas últimas conversas dos últimos dias é esse desenvolvimento que passa como um trator né destruindo tudo e perde completamente a noção do que é a cultura do que são esses outros elementos muito importantes para o desenvolvimento do território né efetivamente então dentro do envolvimento territorial a gente coloca alguns sentimentos e também esse compromisso com a construção da rede né que aí a gente tem também as redes de projeto que são a articulação a conectividade e as soberanias desses territórios a ONG ela começou na verdade como um um mapeamento de iniciativas de transição pelo Brasil então o Jerome e o Vitor que são os fundadores da ONG eles viajaram pelo Brasil fazendo esse mapeamento e mapearam algumas bioregiões do Brasil né na verdade existiu uma tentativa de mapeamento de todas as bioregiões do Brasil mas não isso é muito grande não é possível né por enquanto mas eles entendendo que o ecotear né que é essa frente de mapeamento e de diagnóstico precisaria envolver não só as iniciativas privadas de assentamento então a gente precisaria envolver o poder público as academias os não-rurais as comunidades tradicionais os assentamentos a sociedade civil como um todo para conseguir criar essa rede de resiliência territorial então foi feito o diagnóstico uma articulação territorial 14 oficinas né nessas regiões que foram mapeadas então a chapada dos viadeiros a bacia do rio que é onde a gente está agora e na serra dos tapes lá no Rio Grande do Sul e dessa conclusão né desse mapeamento do ecotear dessa incursão dos meninos no Brasil a gente chegou a essa conclusão que faltam recursos humanos e financeiros na área rural para energizar projetos regenerativos o rural está esvaziado isso a gente consegue olhar na falta de distribuição de terras né do território a gente está concentrado nas grandes metrópoles se aglomerando né e o nosso rural ele está sendo largado para latifundiários para manoculturas enfim e ele está vazio ele está sem olhos ele está sem está sendo subaproveitado enfim a gente pode discorrer aqui sobre várias várias características do rural bom essa é a paisagem então do território que a gente está se territorializando agora como ONG a gente está sediado na Serra da Mantiqueira ali no sul de Minas em Baipendi a paisagem né essa paisagem montanhosa com pasto majoritariamente pasto né tem a mata atlântica umbrófila né que é tem as arucárias super bonito né é a Serra que chora eu vou pegar aqui até uma colinha rapidinho eu vou falar um pouco das características a gente está passando agora eu acho que a Marjorie né falou sobre essa questão do resgate né do apagamento histórico que acontece nesses territórios e eu trago aqui também que a gente passa pela mesma coisa lá um apagamento histórico incrível que a gente tinha a gente não tem registro nenhum dos povos que habitaram aquela região mas a gente sabe que existiram né a descoberta de pintura jupestres na região e a gente né o registro é que eram puris mas não sabe direito qual era etnia mesmo comunidades quilombolas a gente não tem só que a gente tem uma uma área periférica das cidades super né preta então assim como que isso como que isso nos diz né o que que isso nos diz sobre aquele território que existiu né ali uma uma incursão muito grande de negros né de negros escravizados etc então não existem tem uma cidade próxima que se chama quilombo mas lá não existe quilombo então assim vários detalhes né que a gente vai pegando e vai tentando entender esse território então é no território de ouro café carvão tem a estrada real passando por ali é tem o né das das manifestações culturais principais assim que a gente está estudando lá tem o colgado a folia de reis né é isso vai dar um panorama da nossa região bom e aí com esse diagnóstico né feito né faltam recursos financeiros e humanos na zona rural para se desenvolver projetos regenerativos como que a nossa ONG está respondendo a isso e a esse a esses desafios né a gente está criando né uma metodologia na verdade testando colocando a prova também colocando a crítica de discussão de como que a gente faz isso da forma mais consciente possível né a gente sabe dos desafios que são de você levar pessoas urbanas aproveitar esse movimento do exodo urbano para as zonas rurais a gente sabe o desafio que isso é e como que isso pode impactar negativamente nesses territórios e aí a gente está aqui né nesse lugar de corda bamba assim e se colocando ali como articuladores e como mediadores desse processo o desafio né o desafio os desafios que a gente encontrou para isso né para o alto custo da transição não é qualquer um que pode fazer esse processo e a gente tem né usa aqui o MST já há anos fazendo esse trabalho de assentar pessoas no campo né sem né de uma forma incrível a gente se espelha e e e também capta muito e absorve muito da experiência é o apagamento histórico identitário e menos de 5 projetos menos de 5% dos projetos coletivos duram mais de 3 anos no Brasil então todas as tretas né você fazer projetos coletivos né você lida com pessoas e pessoas treta abordagem então a gente está nessa abordagem de captação de recursos financeiros institucionalização no território e o compromisso com projetos locais isso é o que basicamente é é forma a cola né dessas dessas comunidades intencionais que a gente está sugerindo como incubadoras de projetos na área rural a gente tem os princípios de base que norteiam toda a ocupação que a gente projeta né então é uma gestão coletiva não especulativa da propriedade regeneração ambiental e autonomia compartilhada aqui são as duas comunidades de Zoma que a gente está acompanhando lá no sul de Minas então a gente tem o canto da Jurema e a Mauê a Mauê é nosso projeto piloto foi a primeira as comunidades de Zoma né dentro desse contexto de criação de rede já estão trabalhando assim muito a gente fica até emocionado de ver a quantidade de atividades que já foram realizadas a partir dessas pessoas assentadas nesse território né se territorializando também né então festivais de cultura e escolas municipais da zona rural eventos na roça tem aí a gente tá né junto nesse grupo a gente formou um grupo de cultura popular que é o espaço Zamba que fica na cidade então serve como esse local de transição né de receber as pessoas a gente tem articulação de turismo de base comunitária restauração ambiental essas comunidades elas estão recebendo projetos de pagamento de serviços ambientais enfim um pouco do resultado até agora né do que a gente tá fazendo lá e como que a gente tá articulando isso tudo em rede e o impacto que isso já tá gerando nesse território na última semana a gente fez o nosso segundo encontro de articulação bioregional né da bacia do rio Baipendi então a gente tá juntando um grupo que é dali Baipendi Soledade de Minas São Lourenço Cachambu é tá e outras próximas ali então a gente juntou todo mundo nesse espaço de cultura popular que a gente tá né organizando autogerindo e desse encontro saiu uma malha né uma rede um mapa de conectividade né então a gente tá também tentando entender como que a gente vai visualizar essas conexões que estão sendo feitas de forma a potencializá-las né de forma a colocar elas a serviço também das necessidades que surgem daquele território então essa é uma primeira tentativa que a gente tá fazendo né a gente ainda vai trabalhar esse mapa a ideia é que ele fique muito maior e muito mais caótico do que isso mas é nossa primeira tentativa bom e aí a gente também essas comunidades né as comunidades resoma elas se propõem na formação de um fundo todas né e a resomar também como ONG tá se propondo na formação de um fundo pra acesso à terra então a gente tá ainda nesse debate é oito meses foram oito meses de assessoria com o FU né começou em agosto de 2022 já se encerrou mas foi muito construtivo e a gente tá nesse debate de como que a gente pode criar esse fundo pra possibilitar que o acesso à terra não seja só pra essa classe média que a gente tá trabalhando agora né que a gente pode também como que a gente pode pensar nisso e talvez trocar com o MST né com os outros movimentos sociais com enfim possibilidades múltiplas e também a gente gostaria de trazer pra cá pra discussão a teia dos povos né que é essa grande articulação de povos tradicionais e movimentos sociais a gente teve a oportunidade de estar na sétima na sétima jornada de agroecologia da Bahia que foi agora em fevereiro e assim não posso nem tem nem palavras pra dizer porque a diversidade que a gente encontrou lá era tão arrebatadora assim que eu nunca estive num lugar desse na minha vida né então a gente teve é peraí deixa eu lembrar isso bom e aí a gente lá em Minas olhando pra essa né testando lá na jornada e pensando como que a gente vai então reproduzir isso no nosso território essa articulação é a gente tá né na intenção de criar esse núcleo do sul de Minas da teia dos povos aproveitando assim como eu falei que o apagamento ali na nossa região é surreal a gente não tem né aldeias comunidades tradicionais a gente não tem perto mas perto dos remanescentes puristas 150 km da gente o assentamento mais perto que é o Campo do Meio lá em Campo do Meio né o assentamento quilombo Campo Grande tá a 200 km então assim a gente tá ainda nesse processo de entender como que essa articulação de base vai ser feita mas a nossa intenção é colocar a teia dos povos no sul de Minas fazer as pré-jornadas enfim e trabalhar talvez a essa articulação bioregional que a gente já começou né como um ponto de start pra essa essa articulação da teia Minas e aí assim momento propaganda que a gente tá fazendo a pré-venda do nosso manifesto né ele é um nome provocativo mesmo pelo fim das metrópoles pra gente discutir aqui pra ficar né pegando aí na na cabecinha mas é o manifesto por um bioregionalismo brasileiro ou território de identidade brasileira e aí a gente vai encaminhar o link da pré-venda etc pra caso vocês queim tá no site www risomar.ong.br pode passar e aí a gente traz Rosa Luxemburgo no final pra encerrar já é o final é há todo um velho mundo ainda por destruir todo um novo mundo a construir mas nós conseguiremos jovens amigos não é verdade então encerro aqui coloco o meu contato o contato da risomar na casa vocês queiram entrar em contato com a gente obrigada primeiro agradecer a fala da Débora e aí agradecer de forma geral aos convidados pelas falas super pertinentes acho que pro dia de hoje Débora fecha bem principalmente com a questão dos novos imaginários envolvimento territorial rede de projetos que me parece muito pertinente com tudo que a gente tá falando aqui né então o território ele não é só um espaço o território é um espaço ocupado por pessoas por ações então uma área vazia não é território assim como uma área vazia não gera risco porque não tem pessoas não tem vidas então a gente tá lidando com uma equação aí que é um espaço com pessoas e com ação territorial né no final das contas é a gente vai abrir vou pedir pros convidados se sentarem aqui por gentileza pra gente fazer uma discussão com vocês também e fazer esse diálogo entre eles porque acho que cada um se complementa no que tá se propondo aqui e eu vou ter a difícil missão de fazer com que eles falem tudo não escondam nada de vocês nem de mim tá bom é primeiramente acho que agradecer também né todos que tiveram presentes agradecer novamente o MST pelo espaço agradecer a escola da cidade o CAL agradecer aqui pessoalmente professor Lee agradecer a a Carolina acho que é um espaço de debate que a gente precisa fomentar pensar não só o território urbano acho que fazer essa composição urbano-rural cada vez mais rural também porque como também a Débora trouxe talvez a gente tenha dinheiro demais aqui dentro e a gente precisa captar mais dinheiro para o rural mais recurso humano para o rural e fazer desse território um território melhor construído não construído como as cidades estão construídas hoje mas já vendo uma cidade ter um urbanismo um desurbanismo gostei do termo né um desenho para que isso ocorra da melhor forma fora dessa dinâmica já saturada das cidades lembrando também novamente para quem entrou depois que o MST hoje está fazendo coleta de alimentos e mantimentos para as pessoas que estão em São Vicente São Sebastião perdão com relação então hoje a gente tem aqui toda a estrutura montada para que isso tenha ação hoje também está acontecendo o almoço que deve iniciar daqui a pouco é isso já está quase na hora cinco para meio dia tá é isso os recados são esses acho que agora abertura para quem está aqui para quem está em casa para perguntas acho que ponderações tudo tá bom muito obrigado para aquecer os motores aqui bom queria primeiro agradecer a mesa muito empolgante assim eu sou particularmente muito seduzido vamos dizer mas sensibilizado sensibilizado por essa questão da ocupação do território e de como que a gente tensiona esses termos né urbano rural periferia e aí e hoje mais uma vez né olhando essa multiplicidade né porque a gente algumas vezes parece que tem um certo impulso de achar que tem um jeito um jeito geral de se fazer né e a gente viu aqui três caminhos né que se entrelaçam né mas que tem uma singularidade então eu queria um pouco ouvir de vocês essa história né porque são são caminhos que são tão de braços dados de vez em quando de vez em quando não mas o caminho é bom então essa ideia de que a impressão é que essa multiplicidade só tende a aumentar né porque realmente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo eu queria saber um pouco o que vocês estão achando disso né de ouvir de ouvir o outro se ver na diferença e nas enfim nas similaridades provocar vocês com isso ó deixa eu falar uma coisa aqui que me veio assim pensando é a pressa das construções das cidades afastaram as pessoas de suas origens né e nessa pressa é de se construir trazendo a mão de obra é iludindo a ilusão de que a cidade era a qualidade de vida isso nos afastou do campo a gente via a questão do campo como uma questão que nós temos que nos afastar do campo nós não queremos estar no campo porque o trabalho era pesado e a gente a gente vê se condicionando a estar nas cidades né e fomos passando 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 mas há uma grande ilusão real de se estar nas cidades né embora seja necessário o adensamento mas o que eu percebo que todo esse afastamento também se dá de certos locais de certos territórios é uma questão também da forma da desigualdade como é má distribuído né como o apelo hoje o campo tem um apelo muito grande para o latifúndio né são os grandes plantadores de soja são plantadores de cana né cada vez que vai se inventando né questão de alguma coisa foi o combustível que o álcool ia resolver tudo né e aí a gente viu que foi um grande desastre né afora também que além disso é o apelo das grandes metrópoles fizeram com que muita gente fizesse o êxodo né o êxodo interno nós viemos com apelo de vir ganhar dinheiro de vir trabalhar de ter melhor qualidade mas a gente vê que os territórios foram deixando de ser adensados e principalmente o campo agora é muito relevante que nós três né com a experiência que a gente vai tendo a gente de fato a gente se encontra né é a forma a dinâmica de exercer que é diferente mas que é uma única coisa é sempre na centralidade da busca da qualidade de vida e principalmente no maior recurso que nós temos que são os seres humanos aonde nós seres humanos vamos estar né e qual a nossa ligação com a natureza com a terra né com a água com o ar e a gente tem que pensar bastante sobre isso é isso tá muito pulgente assim na minha cabeça assim essa discussão da conexão né da cidade com o campo que a gente né dentro das discussões da ONG agora a gente tá pensando né esse esse movimento das periferias né o o galo esteve lá na teia dos povos né o galo o chavoso da USP fazendo essa ponte e existiu esse chamado lá na teia dos povos né venham pra terra e e aí eu eu faço até uma pergunta porque é uma dúvida que eu tenho né como que tá essa discussão dentro do do movimento né do movimento do MST ser né lá no assentamento 9 de julho como que tá a discussão desse desse movimento dos jovens principalmente né esse movimento de retorno à terra se ele tá é vivo é e como que talvez a gente possa se organizar né e pensar como que a gente pode se organizar pra auxiliar nesse processo né é pra e pra reforçar isso não sei pra ajudar ficou minha questão meu questionamento eu eu vou comentar um pouco sua 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 questão é contando uma uma informação que quando eu me dei conta me deu mais certeza de que o que a gente tá fazendo aqui é algo interessante se a gente olhar pras metrópoles latino-americanas é tem uma linha de crescimento né populacional o êxodo rural vai acontecendo o capitalismo no campo vai expulsando a classe trabalhadora e ao mesmo tempo tem o processo de industrialização que é esse buraco negro que chupa os trabalhadores pra geração de mais-valia com os grandes empresários e tudo mais quer dizer é um movimento mundial né se a gente for olhar de longe assim então todas as metrópoles latino-americanas tem uma linha de crescimento tem uma que não tem que chega uma hora que para de crescer e vira uma linha reta assim que é a Havana é quando você tem uma revolução socialista onde a terra o trabalho né acaba de certa forma o capital talvez aí por decreto né dos companheiros que botaram chute na bunda do império não faz sentido a cidade existir da forma que a gente vive então é uma demonstração assim de que a gente de fato tem que pegar aquela sua última frase né como que era de contra as metrópoles de pelo fim das metrópoles é de fato é isso que a gente tem que fazer assim e não tem nada de quando a gente fala isso morando numa metrópole parece coisa de maluco né será que é coisa de maluco será que a gente precisa viver dessa forma perguntas né será que no curso de arquitetura e urbanismo é necessário pensar tão fortemente no urbanismo eu cheguei outro dia a ir longe nessa nessa reflexão e até me assustei quando me dei conta por um certo ponto de vista de que existe o machismo existe o racismo são esses ismos que vão dominando de forma hegemônica essa nossa autodestruição da espécie que a gente tem que lutar contra e tem também se a gente for olhar o urbanismo também é um ismo que diz que a construção com palha é ruim que a construção com terra crua é ruim que a coisa rural e ah não sei o que me dei mal e fui parar na roça existe uma luta do capital contra o mundo rural contra o mundo não urbano e isso permeia a nossa vida então não é qualquer coisa que a gente está lutando contra quando a gente faz essa prosa aqui a gente está lutando contra um movimento de centralização mundial de que o lugar é a cidade que o lugar da cidade é igual a capital é igual a exploração da força de trabalho para que os bilionários do mundo fiquem cada vez mais bilionários que é o que a gente vê toda vez que a gente abre os jornais então aí eu fiquei muito chocado de perceber isso mas é um tempo feliz de ter certeza de que a gente está arrumando o MST quando luta pela reforma agrária com o apoio da classe trabalhadora organizada do centro da cidade e que organiza o povo para voltar para a terra de onde talvez nunca devia ter saído antes que foram expulsos pela valorização da terra no campo pelo agronegócio a gente tem que de fato fazer isso e estamos fazendo a classe faz isso o Irmão Alberto por exemplo os assentamentos do MST aqui da Grande São Paulo são de pessoas que estavam na cidade que estavam morando na rua que foram organizadas que ocuparam a terra e que foram de fato atrás do seu direito de um bem viver que é como muito está se falando hoje a obra que a gente fez agora no Irmão Alberto teve um almoço organizado pelos companheiros lá da Nova de Julio então um almoço muito interessante bonito e que estava diretamente colaborando com o MST para construir esse barraco agroecológico lá então fico muito muito feliz de ver que a gente está acertando nessa mesa que a gente tem que continuar sem dúvida avançando e aí a pergunta do professor Lio me colocando aqui como participando desse processo é muito necessário um encontro mesmo que não existe essa possível forma única ela necessariamente é diversa é multipolar o capital é que faz o contrário de achar que tem uma forma única então a gente tem que destruir o capital cada vez mais nos abraçando nessa diversidade em forma de rede e tal acho que era isso depois eu posso falar mais coisas só vou tomar um pouco da palavra aqui acho que tem algumas coisas que foram faladas nesse primeiro momento e que elas vão se coordenando de alguma forma então a primeira é que o coletivo ele é obrigatoriamente ou a gente vai caminhando o coletivo é feminino a rede é feminina então quando a gente fala de redes de apoio a gente normalmente está pensando nessa proximidade principalmente de mulheres Carmen falou uma coisa também no começo sobre essa cidade caminhante assim as locomotivas elas são acho que talvez um dos principais símbolos do que o Chico falou aqui agora da questão do machismo acho que a velocidade das coisas a gente também tem perdido ganhado velocidade perdendo tudo que a gente está no entorno me parece importante também discutir a questão de gênero raça discutir a questão das identidades no território então a identidade no território o que ela é de novo território a gente está falando de pessoas o bioregionalismo a gente também está falando sobre a composição física desse território a composição natural do território então o que a 9 de julho faz a gente também está tratando disso e dessas ocupações do território urbano com outro olhar e isso indo muito para o rural acho que o processo desse projeto lá e cá então falar do rural e depois falar aqui na cidade sobre esse processo é também uma base de entendimento que as coisas não estão dissociadas a gente precisa retomar isso e retomar uma cidade mais talvez feminina preta e transformar não só a cidade mas acabar com esse êxodo interno como que a gente acaba com isso como que a gente acaba com o êxodo rural para a cidade por que a gente não tem um fortalecimento do campo por que a gente não tem um fortalecimento dos companheiros que moram no campo acho que a gente está precisando fazer alguns questionamentos ou publicizar esses questionamentos para que isso saia de alguma outra forma eu só vou pedir uma gentileza para quem for falar para falar desse lado aqui tá bom Oi gente estão ouvindo é assim professor né Chico Barros você falou uma palavra muito forte você juntou todo o identitarismo machismo racismo com urbanismo eu sou arquiteta trabalho na prefeitura na área de coordenação de regularização fundiária desculpem mas eu trabalho lá e temos uma nova lei temos a reúrbi e aí cara você fala que isso entra no identitarismo como que a gente como você pensa que isso poderia ser útil para essa desconstrução da cidade não sei te pergunto queria agradecer a pergunta da companheira eu acho que é mais como uma provocação que eu coloquei para a gente refletir e pensar de que o machismo ele está aqui em mim apesar de eu lutar todos os dias contra ele sou praticante do machismo sou praticante do racismo também sou meu processo de formação se deu nos últimos 44 anos aqui em São Paulo não tenho como negar e acho que a cada dia a gente percebe o quanto que a gente tem que mudar a nossa prática ao entender que isso está na gente então aí utilizei a mesma forma de entendimento de ver que o urbanismo ele também é algo que tem o seu lado exagerado e que pode ser maléfico para os seres humanos se ele ser entendido e o capital se aproveita disso como um caminho único para a humanidade tem que estar tudo no urbano o urbano é legal porque o urbano tem internet porque o urbano tem não sei o que porque tem o teatro porque tem o cinema então essa coisa vai permeando todo mundo todas as pessoas que são permeáveis e aí começa a negar a possibilidade da vida fora da cidade então quando eu coloco assim é uma reflexão quando o urbanismo ele se torna dependendo de como ele é utilizado pelas pessoas se torna algo ruim não faz sentido 20 milhões de pessoas quererem morar todo mundo junto não faz sentido é uma loucura é uma sacanagem do capital contra a humanidade é uma grande mentira é uma fake news não precisa estar todo mundo junto se tentar vai dar errado é o que a gente vê vamos lá olhar para o mundo inteiro não faz sentido as pessoas ficam tentando nós arquitetos urbanistas todo mundo tentando qualificar a cidade temos que qualificar a cidade mas ao mesmo tempo também entender de que não cabe todo mundo aqui né a companheirada do MSTC de todos os movimentos de moradia tem clareza disso também de que não dá para quando a gente faz aquela lista quem que vai morar nesse comunhão habitacional são 100, 200 são 5 mil será que se essas pessoas forem perguntadas vamos imaginar imagina que existe um programa nacional de reforma agrária que funcione que de fato consiga colocar na prática os desejos das pessoas que vivem de forma mal na cidade imagina se isso fosse verdade se as pessoas pudessem se inscrever ah eu vou embora da cidade e vou morar num assentamento de reforma agrária como política pública acredito eu que uma galera iria embora da cidade se isso tiver desenhado enquanto política pública entende então quando eu coloquei é nesse sentido temos que qualificar a cidade transporte, saúde, educação praça, não sei o que para a cidade mas é uma pergunta para todo mundo aqui vamos também criar canais diretos de política pública para esvaziar o que o capital concentrou de forma sacana é um absurdo é um crime que foi cometido contra todos nós de nos encontrar aqui e ver que não é possível ter qualidade de vida com 20 milhões um em cima do outro é nesse sentido eu queria humildemente complementar só pensando na construção do urbanismo como a gente entende hoje que é o urbanismo esse desenho eurocêntrico excludente ele exclui dizima culturas a gente tem N exemplos de como que ele passa como tratou então assim eu concordo muito com o Chico Barros e acho que a gente defender os grandes centros urbanos precisa passar por uma lógica de biocapacidade né precisa passar por uma lógica de a gente não gosta da palavra sustentabilidade que a gente não sabe o que a gente está sustentando mas a gente entender como que é essa redivisão do território redistribuição né isso é utópico porque não é utópico eu adoro utopias mas chega chega um entendimento utópico de como que isso poderia ser feito né e aí eu acho que todos esses trabalhos de formiguinha que a gente está fazendo todas essas ações pequenas ações pequenos movimentos pequenas resistências grandes resistências isso tudo vai meio que quebrando né essa 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 cidade assim né esse urbano isso e eu acho que é isso a gente tem que começar a fragmentar isso descentralizar isso então o o o bom esse é meu entendimento assim né não sei assim só só um complemento né e uma ressalva o assentamento da irmã Alberta é um exemplo nós não precisamos viajar para tão longe nós temos todas as bordas de São Paulo cortadas por rodovias que nós temos grandes glebas de terra abandonada ou então na mão dos grilheiros da cidade né a gente tem aí exemplo o parque dos búfalos a gente tem um Guarapiranga nós temos terras em Embu né que poderiam ser grandes assentamentos e a gente de fato retirar esse adensamento né essa coabitação que existem na região central de São Paulo que está fazendo grandes aglomerados de forma desumana e quando você fala em reúbe não adianta criar decreto se tudo é burocrático aonde vai acontecer essa regularização que a gente está aí com favelas né favelas que desde a década de 70 estão tentando ser regularizada e não tem seu título de regularização né nós podemos dar um exemplo hoje das ocupações da região central dos imóveis ocupados pelos movimentos quem foi que fez um projeto de reúbe de reúbe para essas ocupações que se a gente for ver é a mesma luta lá da década de 70 em São Paulo com as favelas então tudo que se tem por decreto é muito burocrático tá e respondendo a você a gente sim faz esse trabalho inclusive a gente percebe que os jovens não querem ir mas os pais já querem voltar inclusive quando ele consegue reafirmar a luta conseguir a sua moradia digna os jovens ficam e eles retornam só vou só vou colocar aqui uma questão que a gente também está com o tempo meio estourando acho que se puder se puder fazer as duas perguntas ao mesmo tempo aí a gente já já encerra aqui tá bom obrigado Oi gente bom dia chega boa tarde já nesse momento sou a Amália sou professora da escola da cidade acho que quem está acompanhando esses dias já me viu aqui outras vezes eu queria fazer um comentário justamente puxando uma fala de dois dias atrás no Museu das Culturas Indígenas em que a Gerá Guarani falou várias vezes para a gente sobre o suficiente ter apenas o suficiente ela falou em termos de roupas de pratos de alimentos e a partir da Cosmopercepção Guarani-Biá o que ela trouxe para a gente a partir também de uma conversa com o pai era como ter apenas o suficiente significa também tirar da natureza tirar da terra apenas o suficiente eu acho que para cada uma das lutas de vocês que estão em rede aqui isso tem significados específicos a gente está vendo uma cidade que tem muitas mais habitações sendo construídas do que o suficiente para morar numa lógica de financiarização do mercado imobiliário a gente está lidando já há séculos com uma concentração de acesso à terra e recursos no meio rural a gente pode pensar na questão de um acúmulo que tem a ver com os próprios materiais construtivos a lógica da indústria da construção civil que muitas vezes passa por cima de várias outras questões muitas vezes não o tempo inteiro e pensar no suficiente em vista de um panorama do capitalismo em que o sucesso está no acúmulo é algo muito revolucionário então mais do que talvez uma pergunta especificamente eu queria trazer um pouco esse convite de dialogar com essa fala da Gerard pensando para vocês como que essa questão do suficiente e do acúmulo também aparece aqui e muda nossas lógicas de pensar e de agir na cidade é isso e muito obrigada pelas falas e pelo presente Boa tarde eu sou a Tânia sou regressa da escola da cidade doutoranda na FAO arquiteta e a fala do Chico foi super provocativa e é a minha pergunta de doutorado praticamente é por que que a gente considera a história da cidade apenas a história do urbanismo se as cidades existem muito antes do campo do urbanismo se constituir é uma é uma pergunta assim a solução o urbanismo como uma solução unívoca da forma como o urbanismo se estabeleceu porque ele pode ser outra coisa também então é um pouco também desnaturalizar o que a gente entende como urbanismo nesse sentido ou do planejamento urbano se a gente não quiser usar o ismo e aí eu fiquei pensando em duas coisas ouvindo a provocação da colega a primeira é uma fala do Ailton Krenak falando sobre a cidade como um monocultivo são monoculturas a gente a gente tem também outras outras pessoas que vão falar das cidades globais que são todas iguais os prédios espelhados etc e a outra coisa que eu me lembrei também foi de uma fala do Stefano Mancuso que é um biólogo e ele vai falar sobre a inteligência das plantas de criar diversidade para a sobrevivência então a questão da monocultura né é da uma planta pegada uma doença e todas as outras morrem junto a cidade como uma monocultura a gente se especializou a ficar doente basicamente é isso então pensar então que existe possibilidade de se diversificar o urbano também né trazendo componentes do rural trazendo outras práticas e outras formas de vida para dentro do que a gente entende como cidade obrigada era mais um comentário mesmo Amália Amália é grata pela pergunta eu também tenho essa reflexão a gente tem essa reflexão dentro da desse processo de êxodo urbano e transição para o campo né que a gente leva com a gente os hábitos urbanos né a gente leva com a gente todos esses esses hábitos predatórios assim o acúmulo eu acho que ele é um deles né porque a gente a gente perdeu dentro da lógica urbana o senso de compartilhamento a gente se aparta a gente se coloca em apartamentos a gente acumula a gente tem as nossas coisas né e aí quando a gente pensa é a ida para o campo de forma coletiva passa por um preceito ético da permacultura também né que traz a permacultura que é a a partilha justa né a partilha dos excedentes mas isso é isso é muito difícil né isso precisa a gente precisa estar em coletivo e a gente precisa estar se apoiando em coletivo e precisa sempre ter esse essa bandeira levantada porque nossa nossa tendência é ter o nosso acumular colocar tudo na nossa casa é e enfim assim mas é é uma reflexão ampla e muito polêmica também e eu concordo assim né quando quando a Gerra falou sobre ela mesma né sentiu essa pressão quando ela estava aqui e ela entrou na loja e ela queria comprar mais mas aí o marido dela falou não você precisa disso e aí você fica tá é a pessoa que estava lá está lá vivendo a vida inteira como como é forte como é intensa essa cultura como que a gente assim é muito difícil sair disso realmente assim e como quando a gente vive na cidade e fica né imerso inebriado nessa nesse lugar assim a gente perde essa perspectiva perde várias outras também né a gente vê pessoas passando fome na rua e a gente passa por cima a gente né várias 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 coisas que que a gente vai perdendo várias sensibilidades que a gente vai perdendo mas a ida para o campo ajuda nisso também ajuda ajuda a gente a ter um senso mais aguçado assim de senso comunitário mais aguçado também porque a gente precisa por conta da resiliência mesmo da nossa resiliência ali naquele lugar naquele espaço então não sei assim é uma discussão e a e a pergunta da Tânia né a provocação pergunta né diversificar o urbano quando a gente pensa no fim das metrópoles né a gente tá também entrando no movimento de contracorrente dessa dessa expansão urbana né isso é muito muito complexo porque como que a gente vai realmente então agora pensar um um rural que não tem plano diretor não existe plano diretor no rural as cidades de 20 né menos de 20 mil habitantes não tem plano diretor a gente tá vivendo agora um processo de criação de plano diretor né mas a como que a gente vai então entender essas ocupações essas ocupações coletivas do rural de forma de forma contra-colonial e né porque o modelo desenho urbano e etc ele vem com essa missão de abrir de rasgar de facilitar facilitar pra nós e dificultar pros outros né pros outros seres todos então é isso acho que é uma quebra de paradigma que a gente precisa ter do higienismo por exemplo a gente é muito higienista vivendo nos grandes centros urbanos quando a gente vai pra uma zona rural é a gente percebe que a gente não precisa ter uma calçada bonitinha né com meio fio um um chão asfaltado a gente não precisa disso mas de alguma forma essa lógica ficou dentro da nossa cabeça porque a gente viveu num grande centro urbano e aí ah eu vou sujar meu pé eu vou chegar em casa com o pé cheio de barro né vou tem várias várias coisas assim do dia a dia que acabam fazendo a gente se questionar mesmo porque que a gente quer tanto uma cidade de limpo o que é limpo e aí enfim aí com relação a a serviço a infraestrutura de saneamento por exemplo né que também é um outro tema super polêmico nessa coisa o saneamento ele precisa ser centralizado precisa ter um lugar que vai cuidar de todo o esgoto de todo mundo ou isso pode ser descentralizado cada um pode tomar conta do teu próprio cocô assim né tipo são discussões que entram dentro desse imaginário que a gente fala né o imaginário novos imaginários de novas formas de habitar esse planeta não só e a gente tem exemplos a gente tem as aldeias a gente tem os quilômetros a gente tem a gente pode buscar a gente pode beber dessa fonte assim de outras fontes mas como que nós urbanoides vamos chegar né vamos fazer essa transição e pra nós da ONG né dentro dessa concepção isso é inevitável isso vai acontecer a gente tá vivendo um colapso já a gente tá nessa nessa ideia de que aqui é insustentável vai se tornar cada vez mais e a gente vai ser expulso desse lugar a gente vai não vai ter não vai ter quem consiga viver a gente teve agora a pandemia que foi um 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 prenúncio né disso tudo as pessoas aumentou o número de pessoas que estavam fazendo essa transição agilizou né o processo de algumas fez a outras refletirem fizeram outras refletirem então assim isso já tá acontecendo e esse movimento é inevitável então como que a gente faz isso de forma eu queria agradecer muito 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 a Escola da Cidade especialmente ali pelo amor e carinho Carol pelo amor e carinho pela organização eu tô muito honrada muito humilde muito feliz de estar aqui no meio de potências nesse lugar que é um lugar de resistência forte né aqui já me preparando pra o mutirão que a gente vai fazer ali no na aldeia Guirapepó ali no no Taperaí né então a gente vai sair daqui vai almoçar e vai correndo mas muito grata muito grata e pela 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 abertura estamos juntos é eu tava ouvindo a companheira falar e pensando o que mais que eu posso falar que pode ser interessante pra essa troca que a gente tá fazendo aqui né acho que o momento da gente pensar junto fazer a crítica do que a gente tá vivendo hoje por exemplo a gente tá agora juntando recursos para famílias da classe trabalhadora de baixa renda que moram lá em São Sebastião são umas 3 mil pessoas mais ou menos que estão hoje desalojadas por quê? se a gente continuar refletindo um pouco mais aquilo que o tempo rápido da cidade não nos permite a gente vai lembrar que é porque é um bando de playboy daqui de São Paulo daqui que vai pra lá valorizar a terra e expulsar o lugar óbvio necessário de se viver que são as planícies e vai expulsar a classe trabalhadora que trabalha pra playboyzada daqui de São Paulo e que fica em cima do morro e todo mundo sabe que morro não é lugar de viver num lugar que tem argila que tem mata atlântica que tá milhares de anos sendo depositado né naqueles vales ali nas planícies por causa da chuva aqui chove mata atlântica parará então se a gente para um segundinho pra observar o que tá acontecendo a gente vê que de fato é um problema grave que a gente vive a cidade de São Paulo fica feliz toda vez que mais uma pista é colocada na Imigrantes né agora são 10 pistas não agora são 15 pistas por quê? porque tá todo mundo querendo ir embora daqui né pista pra quê? pra no fim de semana ir embora daqui porque aqui é ruim pra depois ficar voltar pra cá pra ser explorado e explorar e tal então é é isso mesmo a gente tá falando todos nós aqui a mesma coisa e continuemos firmes e fortes né unidos nessa luta internacional o Lula até falou disso lá em Brasília né até a luta final né quando ele tava ali naquela festa da posse uma festa revolucionária e bonita que juntou um monte de gente então a gente tem mais quatro anos de trabalho pra nos unir e reconstruir o Brasil acho que a gente não pode né não largamos a mão de ninguém no tempo da pandemia e muito menos agora porque a gente vai enfrentar o Estadão já estamos enfrentando vamos enfrentar a Rede Globo vamos enfrentar o capital que tá querendo destruir o governo eleito pelo povo então da gente defender com todas as nossas forças e trabalhar junto pra reconstruir o Brasil de mão dada mesmo assim né de forma coletiva anticapitalista né é isso muito obrigado pela pela oportunidade né do movimento aqui de me colocar também obrigado bem eu quero agradecer aqui as minhas companheiras do MST do armazém aos meus companheiros agradecer a parceria sempre parceria da escola da cidade inclusive através da escola da cidade nós sem teto deixamos de nos prender porque a gente tinha ousadia de abrir a porta mas a gente terminava se trancando né com receio da rotulação da criminalização e a escola da cidade lá atrás há 10 anos atrás fala pra nós assim tá na hora de vocês abrirem as portas pra sociedade né deixar que a sociedade vejam quem é vocês e nessa questão do acúmulo quando a gente ocupa prédio vazio né sem nenhuma função nós estamos evitando que esse prédio venha abaixo e que a gente tenha mais resíduos na cidade né então ocupar é uma questão de saúde pública ocupar é um ato de resistência e enquanto houver família trabalhadora sem teto a gente tem obrigação de ocupar prédio vazio galpão vazio e da função que é isso que faz uma cidade é isso que faz a gente também pesquisar fazer uma pesquisa qual e quant pra gente devolver a origem a terra que são essas famílias que estão na cidade massacrada bom eu vou passar a palavra pra Jade que vai fazer a fala final antes disso eu já vou fazer um agradecimento geral que eu não quero ficar com a última palavra é injusto tá o dia hoje é acho que tem pessoas muito qualificadas de todos os pontos de vista então entender isso é primordial pra quem é arquiteto pra quem não é acho que basta estar ocupando um lugar pra você ter essas interfaces acontecendo a todo momento talvez a gente não olhe pra isso da forma que deveria ser olhado então Jade por gentileza a fala é sua tudo bem vou convidar todos e todas pra ficarmos de pé porque né a gente ficar aqui se olhando do mesmo nível e com um pouco menos de formalidade agradecer a todos e todas que participaram dessa atividade que ficaram até o final que colocaram seus corações e mentes no foco desse debate que não termina hoje embora o ciclo termine mas é um debate que como o Chico falou ele segue enquanto tiver desigualdade enquanto tiver uma pessoa sem teto sem terra nós vamos continuar fazendo luta e a gente espero que vocês estejam conosco a gente convida quem tá aqui presencialmente pra ficar pro nosso almoço da resistência lembrando que o lema da jornada das mulheres sem terra esse ano é o agronegócio não é pop o agronegócio lucra com a fome e a violência mulheres em luta por terra e democracia em resistência então é isso e bem-vindos e bem-vindas e quem tá assistindo se estiver aqui em São Paulo vem pra cá porque eu tenho almoço também obrigada e aí e aí e aí